O saque da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 está liberado a partir de hoje para 400 mil beneficiários nascidos em fevereiro. Ao todo, R$ 4,9 milhões poderão sacar o dinheiro de acordo com a data de aniversário até o dia 18 de julho. O trecho sul da BR-101 entre as cidades de Palhoça e Passo de Torres já está sob a administração da nova concessionária. O contrato de concessão foi assinado ontem em Santa Catarina, com a presença do ministro da Infraestrutura. Tarcísio Gomes de Freitas participou da solenidade de assinatura do contrato em Jaguaruna, no sul do estado. O contrato tem duração de 30 anos. Estão previstos investimentos de R$ 7,5 bilhões, sendo R$ 4 bilhões em custos operacionais, e é válido por 30 anos. O contrato prevê a implantação de 98 quilômetros de faixas adicionais, 70 quilômetros de vias marginais, passarelas, rotatórias e outras melhorias na rodovia. Devemos, então, continuar nessa sistemática de entregas. Entregamos recentemente quase 3 quilômetros duplicados. A gente, então, quer chegar no final do ano com mais 10, com a 100 de setembro. Em agosto, agora, a gente entrega também aquele conjunto de viadutos da Mafisa. E vamos seguir, então, principalmente atacando trechos críticos e trechos que já estão em condições de serem liberados. De 1980, da mesma forma, a gente está para concluir 5 quilômetros de duplicação, 5,5 quilômetros de duplicação contínua. O pedágio no trecho vai ser de R$ 1,97. O secretário estadual de Infraestrutura considera essenciais os investimentos que vão ser feitos no trecho sul da BR-101, considerado importante eixo de escoamento da produção catarinense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.